E aí, galera! Beleza, Lipe Imperador? Trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone. Quero trazer pra vocês, galera, um vídeo aqui de espectando aleatórios. E também quero bater um papo com vocês sobre o estado atual do Warzone. Desde que lançou o game, muita gente tem reclamado, muitos glitches tem acontecido, muitos bugs. Gente do console não consegue jogar. Esse vídeo aqui é meio que um apelo pras desenvolvedoras. Não sei se elas vão conseguir, não sei se eu vou conseguir atingir. Mas o estado que tá atual do game, eu sei que tem todos os dias, estão chegando novos patches. Vamos tentar corrigir o problema que tá, mas se a galera do console simplesmente está injogável. Algumas pessoas conseguem jogar, outras não conseguem. É muito aleatório. Seja gente do PS4 que consegue jogar, seja gente do PS5 não consegue jogar. Um jogo como esse... Um jogo desse nível não consegue sobreviver. Apenas com a galera que joga no PC. Eu sei que 90% da galera que joga no PC não tá sofrendo problemas. Eu não tive nenhum problema até hoje. Tive apenas, eu acho que duas vezes. De vez em quando, quando eu morria, quando eu tava prestes a morrer, meu FPS baixava pra 1. E de vez em quando, quando você tava nas gunfights, o seu FPS baixava pra 10 FPS. Mas aconteceu isso duas vezes e nunca mais aconteceu. A questão de otimização aqui do meu PC também manteve o mesmo padrão do... De Verdansky, praticamente a mesma FPS. Uma média de 150 FPS. E eu sinto que a base de players é dos consoles. Se a gente não lutar pra que o jogo seja realmente organizado e seja restaurado, porque tem muitas partes ainda quebradas do jogo, principalmente nesse mapa novo, a gente não vai conseguir manter o jogo vivo por muito tempo. A gente acredita que a Raven Software deve estar trabalhando incansavelmente, porque ninguém quer perder um jogo desse nível, desse patamar que seja para de existir ou perca 80%, 70% da sua população por causa de algo que é mera culpa exclusiva deles. Antigamente, antes de chegar ao Ricochet, a gente achava que o jogo ia morrer pelas mãos dos hackers, mas não. Hoje, a gente está vendo o estado atual do Warzone, que se o jogo morrer vai ser pelas mãos dos desenvolvedores. É algo muito mais triste do que a gente poderia imaginar. Eu fico até assim meio pensando, caramba, eu estou fazendo classe porque eu adoro fazer classe, jogar Warzone em si, eu adoro jogar Warzone em si e adoro criar classes para vocês, para ajudarem vocês a melhorarem no jogo, mas eu fico pensando, eu vou criar classes aqui para vocês, mas 60%, 70% não está conseguindo jogar direito como é para jogar e muita gente até guivou. Ah, só vou voltar a jogar agora Warzone quando chegar um patch definitivo. Um patch, bum, chegou aqui para corrigir todos os problemas de glitch. Eu sei que de glitch, de entrar em pedra já corrigiram bastante, de entrar embaixo de terreno já corrigiram, mas o problema realmente é a questão de otimização. Galera que já rodava bem ruim nos consoles. Nesse aqui, nesse mapa novo, praticamente está injogável, então a galera realmente está preferindo não jogar do que entrar e se estressar. Então a gente vai perdendo cada vez mais uma base de players, porque a gente sente na pele, a gente que é criador de conteúdo, na mesma hora já sente, a gente vê quando o jogo está interessante, quando não está interessante. Então a gente vem aqui através disso trazer um apelo às desenvolvedoras que tomem conta do jogo, a galinha de ouro de vocês. Até o vídeo do Reacher já falou que o Call of Duty rende, um milhão por dia, só com venda de pacotes, é algo insano. Então está mais do que na hora, se eles não estão conseguindo dar conta, se não estão conseguindo dar conta de fazer toda essa integração, eu sei que são várias engines diferentes, de armas diferentes, para juntar todo mundo em três tipos de plataformas diferentes, para conseguir juntar tudo isso. Eu sei que sempre vai acontecer algum bug, mas vocês precisam contratar mais pessoas para que eles possam lidar com todos esses glitches que vão acontecendo. Atualmente, todo jogo tem isso. Então, que eles aumentem o número de funcionários para que isso tente diminuir. os comentários dos meus vídeos. Tudo bem, falando em FOV. FOV, 100%, mano, 100% que FOV não vai vir para os consoles de antiga geração. Eu não sei nem se vai vir para os de nova geração, porque o jogo vai ficar muito pesado e talvez é isso que eles não querem, deixar um jogo mais mal otimizado do que já é. Por isso que eles não trouxeram o FOV, velho. Eles já sabiam que o jogo ia estar pesado. Para mim, o jogo está pesado, igual o VR Dansk. Para mim, se está a mesma coisa para mim, então quer dizer que a otimização ficou praticamente bem parecida. Então, eles já sabiam disso. Era impossível eles trazerem o FOV para os consoles. Impossível. Eu quero que você comente aqui embaixo já como que está a otimização. Você está jogando atualmente? Não está jogando? Você está com glitch? Não está com glitch? Eu quero saber em que estado atual estão os meus inscritos aqui que me acompanham dia após dia. Você está jogando? Você está tendo glitch? Ou você está esperando que chegue um patch de atualização que corrija todos esses pequenos problemas? Eu acho que os problemas vão sendo corrigidos passo a passo. Não acredito que vai chegar um patch deus salvador. Os glitches vão sendo corrigidos. Um patch hoje, um patch amanhã, um patch depois. E o jogo vai se alinhando, se alinhando. Outra coisa, esse evento do Natal. Mano, esse Krampus aí, ele está na partida só para atrapalhar. Eu sei que o Krampus era para ser divertido e tal, mas ele está sendo mais chato e inconveniente do que divertido, tá ligado? Não sei de onde foi que eles tiraram essa ideia de trazer um boneco que tem uma vida de 1.300 de vida, praticamente, para lhe atrapalhar no meio de algum fight. Você lá tentando ser o melhor da partida e chega lá um bichão que tem 700 de vida para te matar. Em questão de mapa, caldeira. Para mim, eu acho caldeira 10 mil vezes melhor do que Verdansk. Em tudo, mano. É um mapa mais inteligente. É um mapa mais de competitivo. É um mapa que você consegue extrair mais boas rotações. Ele lembra muito... Só esse mapa ser comparado aos mapas do PUBG já significa algo gigantesco. Porque o PUBG foi o precursor do Battle Royale. Eles criaram o Battle Royale, entre aspas. Então, os melhores mapas que foram criados para o Battle Royale vêm do PUBG. E esse mapa aqui, ele é... Ele lembra bastante o feeling do PUBG. Então, é meio que como se fosse um... Um mapa que foi lisogeado. Porque se você comparado a mapas do PUBG, é algo impressionante. Todo mundo que joga Warzone, que entende como funciona o Battle Royale, só dá boas impressões desse mapa aqui. Eu sei que muita gente não esteja gostando. Não é nem questão do mapa em si. Eu acho que é mais por questão das armas da Segunda Guerra Mundial. Eu entendo que muita gente não curte esse feeling antigo. Eu, particularmente, curto pra caramba. Mas você pode jogar com todas as armas. Você não é obrigado a jogar com as armas antigas. Tanto que todas as playlists solo, trio de duplas e quads já está disponível pra você jogar com as armas que vocês quiserem. Eu, como sou criador de conteúdo, eu já estava enjoado já de jogar com as armas antigas, entre aspas. Antigas que digo do MW e do Cold War. Por isso que hoje eu entro nesse servidor, que é uma solo, pra jogar contra a galera que usa as armas teoricamente melhores, que são as armas do MW e do Cold War. Eu jogo com as armas do Vanguarda, porque eu quero sentir esse feeling diferente. Eu quero sentir que eu estou jogando um jogo diferente. Então, por isso que eu estou usando as armas do Vanguarda. E as armas do Vanguarda estão muito gostosinhas. É porque a galera... Tem muita gente também que acha arma feia e não quer usar arma, porque a arma é feia, tá ligado? A arma antiga. Mano, mas essas armas do Vanguarda, elas batem tranquilamente de frente com as armas do Cold War e do MW. Tanto que eu vou... Eu estou com muita classe massa pra trazer pra vocês, mas eu fico assim. Comentário dos meus vídeos, a galera está amando, mas tem outra parte também que fala. Nossa, Lipe, eu não consigo jogar. Nossa, Lipe, eu queria tanto estar jogando. Nossa, Lipe, é... Eu não sei se eu vou continuar jogando Warzone. Esse mapa que chegou, eu não gostei. As armas são antigas. E, tipo, isso eu fico meio triste, tá ligado? Porque a gente cresceu junto aqui no Warzone. Eu comecei a criar conteúdo aqui do Warzone quando o Warzone surgiu. Eu entrei na primeira... Na segunda season, eu entrei. Eu não joguei a primeira season do Warzone. Quer dizer, eu entrei na primeira season do Warzone, mas já era a segunda season do MW. Então, eu entrei assim que o Warzone lançou. Eu estou aqui desde o começo. Então, vendo essa galera que está há tanto tempo já aqui com a gente, querendo jogar, mas às vezes não consegue por questão da otimização. Ou por questão de o jogo não rodar bem e ter realmente parado porque está na esperança que o jogo seja corrigido. Isso me deixa muito triste, velho. Porque a gente criou uma comunidade muito animal aqui comigo. Então, ver dessa galera não poder jogar ou não estar com vontade de jogar, deixa muito triste, velho. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, tipo, como se fosse um apelo. Tipo, um vídeo assim para a galera ver. E a gente tem aquela esperança ainda, né, velho. O jogo, para algumas pessoas, está em jogável. Mas para a galera do PC, está em jogável. Mas o jogo não sobrevive só com a galera do PC, né? Nem todo mundo tem 15 mil reais para comprar um PC que rode bem. 20 mil reais, entendeu? Um PC que eu acho que rode bem aqui no Warzone, eu acho que é a partir dos 8 mil. E um PC para jogar acima de 120, 150 FPS é mais de 20 mil reais, mano. Então, não é barato. E voltando, que 60% da galera que joga Warzone, da player base, é a galera dos consoles, mano. Não tem como. Ela está jogando de faquizinha, mano. Que faquiluxa, velho. Aqui não pegou uma chance a faquinha. Só pode ser. Só pode ser uma faquinha, mano. Uma faquinha dos tempos antigos. O cara está jogando de MP40, é isso? Acho que é MP40 e STG, né? Vou continuar trazendo meus vídeos maravilhosos de classe que vocês adoram. Eu também me divirto criando classes novas, classes do meta, classes diferentes. Expectando. Vou trazer muito expectando para vocês tentarem entender como é que funciona esse mapa. Esse mapa é muito meu estilo de rotação, então eu me sinto em casa, porque eu joguei muito já esse tipo de mapa no PUBG. Galera, eu joguei... Eu tenho mais de 2 mil horas no PUBG. Então, galera, meu Deus, eu tenho muita experiência nesse tipo de rotação, nesse tipo de gameplay aqui do Caldeira. É um pouco mais cadenciada, mas dá para você fazer vários rushes. Não é aquela loucura de Verdansk? Onde tem muitos prédios no mesmo nível ali, que está todo mundo... Fica todo mundo fightando. Não tem uma downtown da vida, mas aqui é muito legal. A galera não gostou, não sei se é por causa do mapa, mas eu acho que é porque, geralmente, a galera que mais não... Que não gosta, geralmente fala. A galera que está gostando está mais calada. Por isso que a gente, às vezes, acaba vendo... Tem um cara lá à esquerda. Por isso que a gente, às vezes, acha que a gente vê mais reclamação. Tudo bem, tem muita reclamação, tem coisa ruim? Tem. Mas a galera que está gostando do mapa, não é daquelas pessoas chegando e comentando no vídeo e falando Nossa, eu estou adorando o mapa. Não é. Geralmente, quem... Quem... Mais comentários, é geralmente a galera que não está gostando e quer expressar o porquê que não está gostando. Por isso que a gente acha que a maioria da galera não está gostando. Não acredito que seja isso. Acredito que a maioria está gostando do mapa. O problema principal aqui está sendo realmente a otimização da galera dos consoles. Eu acredito que quando estiver chegando esses patches para a correção de tudo isso, o jogo vai voltar a respirar bem. Porque o que a gente mais pedia era um mapa novo, tudo novo. E chegou, foi entregue, mas foi entregue de uma forma meia cagada para a galera dos consoles. Mas eu acredito que eles devem estar trabalhando incansavelmente para resolver esse problema. Porque se eles não resolverem, o jogo morre. Não acredito que eles vão querer que o jogo morra. O jogo que mais faturou para eles, eu acho, durante os últimos anos é a franquia do Warzone combinando com os Call of Duty. Então, por isso que eu estou na torcida aqui, para que a galera do console consiga voltar a jogar bem e saudável. Deixa eu ver se afinal de você vai fechar lá no airfield. O cara está rotacionando bem, está comendo bem a lateral do Geiser, está rotacionando bem lateralmente. Porque só assim ele não toma cortes, ele vai pegar a pessoa que estiver entrando na cepa para o lado de lá. Ele está rotacionando muito bem. Esse cara deve ter uma certa experiência já no Battle Royale. Apesar de só ter duas kills, ele está sabendo rotacionar bem no mapa. Esse mapa aqui sempre buscando, sempre está nos altos, nos highgrounds. Ontem, a gente estava jogando subday. Meus amigos, a gente jogou seis partidas. Cinco partidas a gente venceu e uma ficou em segundos seguidas. No subday jogando com vocês, a gente só fazendo as rotações bem feitas e punindo a galera que não sabia fazer a rotação, mano. Esse mapa aqui é de inteligência pura. Você tem que saber se posicionar bem no mapa. E lógico, ter boas, saber fazer boas gunfights. Esse mapa aqui, meus amigos, fazia tempo, fazia muito tempo que eu não acordava e falava caramba, estou morrendo de vontade de jogar Warzone. Esse mapa aqui está fazendo isso comigo. Todo dia quando eu acordo, eu falo caramba, eu quero jogar Warzone. Eu estou louco para jogar Warzone, velho. Quero jogar Warzone. Verdance que já estava tão saturado que eu não conseguia fazer isso. Hoje aqui está me dando prazer jogar esse mapa. Então, para mim, ao meu ver, aos meus olhos, o maior problema de estar sendo realmente a galera conseguir jogar a otimização. As armas você tem a opção. Você joga com a do Vanguard ou você joga com as suas do MW ou do Cold War. É uma opção sua. Você não está sendo obrigado a jogar com as armas do Vanguard. Nem as armas do Vanguard estão sendo broken o suficiente para você não conseguir jogar com as armas do MW. Tanto é que as snipers são impossíveis de jogar. As armas do Cold War trouxe até do Vanguard. Tanto é que eu trouxe um vídeo ontem a armazinha do fuzil três linhas, que é a combinação que eu montei. Ela deixa completamente hitscam. A arma é um hitscam, mas a arma é lenta, é da ADS. O flint é absurdo. Então, você não consegue nem jogar com a arma, mano. É muito estranho, mano. As armas do Vanguard, algumas são boas, mas outras não dão para jogar. Então, tipo, você consegue jogar ainda com as armas do Cold War, as armas do MW, tranquilamente. Tanto é que aí, estou vendo, é muita gente jogando de quilo, de grau, de C-58. Eu acho que a C-58 está bem interessante agora nesse meta atual, já que a EM-2 teve um nerf no recuo, ficou bem ruim. Acho que a C-58 vai voltar a brilhar. De close range, as SMGs do Vanguard estão bem gostosinhas. Eu já fiz um vídeo sobre o meta. As armas que eu acredito que estão metas atuais, mas eu ainda preciso testar muitas armas ainda. Eu trouxe o vídeo do meta, porque vocês me pediram muito umas armas para poder upar agora, que está grato no final de semana. Então, eu trouxe baseado no que vocês pediram. Estava segurando muito para trazer o vídeo do meta, porque eu acho que eu tenho muita arma para testar ainda. É impossível humanamente eu ter conseguido testar. Eu não testei todas as armas, mas eu trouxe já... Eu trouxe as 10 armas que eu testei muito e que estou gostando no meu vídeo do meta. Aqui, a grauzinha fazendo o seu serviço aqui, o cara estava de quê? Estava de bar e de... Qual é a outra? Eu não consigo identificar, velho. Ah, é a carabina Cooper. Essa arma está excelente, guys. Carabina Cooper. Então, assalto e rifle, aquele... que serve para tudo. Pau para toda a obra. SMG, sniper suporte e long range. É uma maravilha. Esse videozinho aqui é para expressar o que eu estou sentindo do estado do game atual. Vocês precisavam me ouvir. Vocês precisavam... Saber o que estava passando na minha cabeça com relação ao lançamento do Warzone Caldeira. E esse vídeo é para isso, meus manos. E também expectar, né? Porque eu adoro também expectar, ver como é que a galera joga. E eu sei também que vocês adoram assistir comigo aqui a galera jogando aqui dentro do Warzone e dentro do Caldeira. O cara já era para ter dado o gate nele. Apoia a arma e rápido. A grauzinha... Matou ainda. A grauzinha está de empoledura e de operador. E mesmo assim, o recuo estava subindo para caramba. Eu acho que ele não estava conseguindo segurar muito bem o recuo. Esse cara tem muita paciência para rotacionar na safe. Posso acertar que ele saia vencedor, mano. Ele está rotacionando bem na safe. Ele vai querer punir esse cara do telhado. Esse cara do telhado vai ter que sair. Se ele pular por cima aí, ele pode punir ele. Punir tranquilamente. Sem sombra de dúvidas. Dúvidas. Já vai comentando aqui embaixo, galera. Qual é o seu estado atual? Você está jogando? Não está jogando? Ou está esperando os pets de correção, entre as? Os pets de correção estão acontecendo diariamente. Todo dia, quando eu pergunto na live para a galera como é que está o jogo hoje? Hoje já melhorou. Hoje melhorou os meus FPS. Já não está travando em tal quesito, em isso, em aquilo. Então vão comentando aqui embaixo qual é o estado de vocês atual no game. O que é que vocês estão achando. Eu quero ouvir vocês nos comentários e também quero conversar com vocês, trocar uma ideia. E só que... Sim, deixar meu feedback desse evento de Natal. Não gostei. Esse Krampus está muito... Nada a ver, tá ligado? Não curti mesmo. Mas faz parte. Não... É difícil agradar todo mundo, mas eu não gostei. Eu estou com uma LMG, para trazer um vídeo para vocês porque eu estou achando ela maravilhosa. Eu ia trazer ela hoje, mas eu preferi trazer esse vídeo antes para a gente conversar. Porque eu quero escutar vocês como é que estão, como é que vocês estão achando, etc. Nossa, velho, mata! Não, mano, toquei. Eu já era para ter começado a atirar no cara, velho. Ele estava estunado. Meu Deus. Ele está de barzinha agora. Essa bar é de chão, mano. Ele está usando a barra da blueprint, tá ligado? Está toda... A montada é meio esquisita. Ou não. Não, não é blueprint, não. É a blueprint, mas ele está... Essa blueprint não tem silenciador. Ele está com silenciador, então ele botou. Qual é o primário desse cara? Nossa senhora. Ele explotou geral agora. X1 final. X1 final, velho. Coloquei esse medo todo. Se ele sabe onde é que o cara está. Eu pegava essa quina do alto aqui, velho. Subindo essa graminha aqui. Ah, não. Não era X1 final, não. Eu olhei para as kills do cara e achei que era X1 final. Estou ficando doido, velho. Então eu tinha quatro vivos ainda. Mano, eu acho que não tem ninguém. Não escutei ninguém. Não escutei ninguém. Eu encostava mais naquele muro ali. Ele está bem posicionado, tá? Mas eu ia mais para lá. Mais para trás daquele carro eu ficaria. Carro bem posicionado na safe. É o que ele vai fazer. Subi em cima desse carro para tentar pegar esse cara logo. O sensorzinho fazendo efeito aqui, hein? Não se esqueça que quando esse vídeo estiver no ar eu vou estar ao vivo. Beleza, galera? Vou estar ao vivo. Confere lá. Twitch.tv barra Lipe Imperador. Vou estar jogando. Fazendo o grind das partidas solos. Se você ainda não sabia que eu fazia live na Twitch eu faço live já há quase um ano. Na Twitch. Então siga lá e acompanhe minhas lives. Eu jogo muito partidas solos no grind das solos. E o sub-day com vocês. Sub-day acontece todas as segundas e sextas-feiras a partir das seis da noite. E o sabadão a partir das duas da tarde eu jogo solo e passo várias dicas de rotação e gameplay. E testo armas principalmente. Eu testo muitas armas em live com vocês. Ainda tem dois vivos, velho. Além dele. Cadê essa galera, velho? Eu vi um negócio ali como se tivesse quebrado uma máscara dentro do gás ali. Eu vi um negócio alto como se fosse um negócio de quebrar a máscara. Será que tem alguém vindo de lá? Mano, se tiver o cara foi espotado pra mim por essa máscara sendo quebrada. Eu acho que tem gente atrás dele. Diz, se você tem, velho. Nossa, a barra é muito forte, mano. Peguei o caba do matagal, venceu. Nossa, a barra é muito forte, mano. Apagou o cara. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do estado atual que eu estou pensando e comenta também o que você está achando como é que você está no seu estado atual aqui do Warzone. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Falou.